Olha, hoje é o dia tão esperado aqui da loja Ideal Magazine de Presidente Dutra. Serão sorteados 275 prêmios no sorteio de 25 anos da Ideal Magazine. Maiores detalhes, a gente vai conversar com o Sr. Maurício aqui, que vai falar um pouco a respeito desse sorteio tão esperado. Chegou a hora, né, Sr. Maurício? É isso aí. A Ideal Magazine está com esse sorteio dos 25 anos do grupo Ideal Magazine, que são 275 prêmios que serão sorteados hoje, sendo cada loja sorteia 25 prêmios. Hoje, às 17 horas, estaremos sorteando esses prêmios. E você que ainda não veio trazer seu cupom, que preencha, que ainda dá tempo. Hoje estaremos sorteando os 25 prêmios. E depois retornaremos esses cupons para Araúrna e levaremos para Caxia, onde será sorteado o grande prêmio no dia 4, que é o carro zero quilômetro. Tá aí, ó, começo de ano, pessoal em casa, aproveita, vem para Ideal Magazine porque tem sorteio para você. Que tal começar o ano com o pé direito, hein?